Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Journal, hoje com uma pessoa muito especial, Ana Caroline, paraense, biomédica, especialista em imaginologia e biologia molecular, porque ela não é brincadeira, regressa de mestrado aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde. Caio, é um prazer ter você aqui hoje, passo a palavra para você. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada mesmo, minha antiga casa, essa pós, muito do meu coração. Então, para quem não me conhece, a Cássia já falou o meu nome, me chamou Ana Caroline, sou regressa do mestrado, do IEP, e hoje em dia a minha área de atuação é a imaginologia, então eu quis trazer para vocês uma coisa bem diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí pelo lab, né? Vamos discutir um pouquinho sobre um assunto novo, talvez para algumas pessoas, mas muito pertinente no ambiente que a gente está, né? Sobre a Covid-19, então a gente precisa estar sempre atualizando aí sobre o que está acontecendo, né? Ainda mais sobre essa pandemia que afetou mundialmente aí a saúde de todos. Eu trouxe um artigo falando um pouco sobre... Que, na verdade, eu tentei trazer não só um artigo, né? Como vocês viram, eu coloquei um tema e a gente vai discutir um artigo em si, mas eu vou trazer uma visão de outros artigos dentro dele também, para a gente conseguir entender o cenário como um todo. A intenção aqui é falar um pouco sobre as diferenças entre as variantes Delta e Ômicron, do vírus Sarkov-2, e saber se essas variantes, que são variantes de preocupação mundial, acometem o pulmão de formas diferentes, né? A gente tem visto aí na literatura que as variantes em si, elas trazem um cenário um pouco diferente em sintomatologia. Então, como a tomografia computadorizada, ela é uma ferramenta que ajuda no diagnóstico da Covid-19, eu quis trazer um pouquinho dessas diferenças que a gente consegue ver só pela imagem da tomografia, que ajudam a distinguir ou a sinalizar se a gente está falando de uma ou de outra variante, né? Então, eu vou iniciar... Só um minutinho. Bom, eu testei o slide antes, agora passou. Então, esse é o artigo que eu trouxe para vocês, que é um artigo da revista Radiology. Essa revista, durante agora o período da pandemia, ela teve um aumento em 10 pontos no fator de impacto. Eu achei isso... Isso aconteceu, acho que, com a maioria das revistas que falavam um pouco mais sobre virologia e imaginologia, né? No âmbito da Covid-19. E o nome do artigo é Achados na tomografia de tórax em pacientes hospitalizados com SARS-CoV-2, DELSA versus Ômicron, para a gente saber um pouco mais sobre essas duas variantes. Então, esse é um trabalho de um grupo da Coreia do Sul. E eu vou falar um pouquinho para vocês como vai decorrer essa nossa apresentação aqui. E vocês podem me interromper, por favor, inclusive, a qualquer momento, tá? Vou trazer um pouquinho da introdução do tema. A gente precisa saber, né? Se eu estou falando de imaginologia e da tomografia computadorizada, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona a tomografia computadorizada, como que a gente enxerga uma tomografia de tórax especificamente, como que é um tórax normal na tomografia, e como que é os achados da COVID-19 na tomografia do tórax. Vou falar um pouquinho das variantes de preocupação, principalmente essas duas últimas, né? Que são DELTA e Ômicron. E vou decorrer mais sobre o artigo mesmo. Qual o objetivo, materiais e métodos, trazer os principais resultados. Depois a gente faz algumas discussões, tá? Eu coloquei aqui implícitas e explícitas ao artigo, porque tem as discussões que o autor traz, mas eu queria também que vocês dessem o olhar de vocês sobre esse artigo, sobre esse assunto, tá? Então, a gente... A intenção aqui, no final, como eu coloquei aqui, é a gente fazer uma breve dinâmica para a gente brincar um pouco mais de pesquisadores. Vamos tentar nos colocar no lugar, né? Que eu acho que essa é a maior intenção do Jornal, para a gente que está aqui como um grupo de estudo, é a gente tentar se colocar no lugar do pesquisador, ver o que a gente faria de diferente, qual que foi a limitação daquele estudo, e, enfim. Bom, então, falando um pouco sobre a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, na verdade, ela já existe há muitas centenas de anos, mas eu vou falar de como ela está atualmente, tá? Essa é uma imagem de um tomógrafo e os seus componentes. A tomografia é um exame que emite radiação, a gente consegue fazer imagens, a gente consegue detectar imagens do corpo humano emitindo uma certa radiação composta de raio-x, tá? Mas, ao contrário do raio-x em si, onde a gente faz uma incidência de raio-x e obtém uma imagem, aqui na tomografia, a gente consegue fazer várias imagens ao mesmo tempo, e isso numa rapidez absurda, hoje em dia, com os tomógrafos que a gente tem. Tanto que a tomografia, hoje em dia, a gente já chama essa tomografia mais atual, esses tomógrafos mais atuais, de tomógrafos helicoidais, que significa esse helicoidal. Esse componente aqui, que tem um círculo por onde vai passar o corpo do paciente, ele vai dentro dessa carenagem aqui, dessa parte branca bonitinha que a gente está vendo, aqui dentro existe um gerador de raio-x, e do outro lado, perpendicular a esse gerador de raio-x, estou falando bem, em linguagem bem, para vocês entenderem, tá? Se tiver alguém aqui que entende de tomografia, vai dizer que eu estou falando de uma forma super fácil, tá? Não é só isso, mas eu estou tentando ser bem breve. De um lado, fica uma ampola de raio-x que vai emitir a radiação, emitir raio-x sobre o corpo do paciente, e do outro lado, perpendicular a essa incidência de raio-x, eu vou ter detectores. Esses detectores vão levar essa imagem em forma de energia para um computador, e a gente enxerga essas imagens em tempo real, tá? Então, eu vou emitindo radiação e enxergando essa radiação quando ela chega no detector. O que vai me dizer é que eu posso distinguir os componentes dos tecidos, né? Na tomografia, a gente usa uma expressão de atenuação, que foi uma escala desenvolvida por um cientista, né? Na verdade, ele era um cara especializado em elétrica, que foi Roundsfield. Ele trouxe para nós que a tomografia, ela vai variar em cores, essa imagem da tomografia, ela vai variar em cores, do branco ao preto, em escalas de cinza. E seguindo a seguinte regra, digamos assim, quando eu incido o raio-x sobre um determinado tecido e ele é denso, quão mais denso esse tecido for, né? Eu vou falar do mais denso possível, que seria a nossa parte óssea, quão mais denso esse tecido for, ele vai atenuar muito mais os raios-x. Do outro lado, não vai chegar uma cor, então aquilo vai se tornar branco, né? E quão mais o raio-x conseguir passar, quão mais mole, ou se não houver, se aquele órgão tem uma luz, tem um espaço com ar, com gás, eu consigo enxergar ele em preto. Então, o raio-x passou e eu detectei totalmente a cor do outro lado. Lembrando que tudo em escalas de cinza. E aí os tecidos vão seguindo essa regrinha. E aqui dentro, como eu falei, dessa ampola de raio-x, ela vai girando e além dela ir girando, eu consigo também mexer essa mesa onde o paciente está deitado, para frente e para trás. Então, eu vou emitindo esses raios, vou detectando as imagens e a mesa vai andando. Então, eu consigo pegar uma parte do corpo muito grande de uma vez só e fazer milhares de imagens com aquilo. Tá bom? Então, isso me permite uma reconstrução de uma imagem que era para ser só transversal, só esse corte de salsicha, assim que a gente chama. Eu vou cortar o paciente em pedacinhos, como se ele fosse uma salsicha, mas quando eu juntar todas essas imagens, eu vou conseguir reconstruir nos outros planos, com mais próximas imagens que a gente chore. Tá? Então, é assim que a gente consegue enxergar a imagem na tomografia computadorizada. Minha cachorrinha já chegou aqui, gente. Aqui é um exemplo de um corte na altura, como se fosse aqui na altura do nosso peito. imaginem um corte transversal na altura do peito de vocês e aqui a gente vai enxergar algumas estruturas. Já que a gente está falando de tomografia de tórax, vamos enxergar algumas estruturas. O que a gente vai ter ali? A gente vai ter os vasos, os vasos do coração, a gente vai ter a horta, vai ter a veia, a cava, a gente vai ter essa abertura aqui, que é o início da bifurcação da carina, que é onde a traqueia se bifurca nos brônquios. E esse espaço todo em preto, Carol, essa imagem ela vem de um tratamento para essa imagem que a gente chama de tratamento ou de anelamento para a mediastina. A região do mediastina é essa região do peito, do coração, que vai me permitir enxergar estruturas mais focado no mediastina em si. Nos vasos do coração, no coração em si, os linfonodos que existem ali. E, nossa, Carol, tudo isso é muito estranho para mim, é só escala de cinza. Então, aqui é muita anatomia, gente. Só depois de muitos estudos anatômicos é que a gente entende o que a gente está enxergando em cada corte transversal desse. Mas é só um exemplo para vocês entenderem se está aqui na altura do peito. Aqui já tem os meus dois lobos pulmonares, né? E aqui, o que tem dentro do pulmão? Em sua grande maioria. Ar. Como que a gente enxerga o ar, de certa forma, já que eu falei lá na escala do branco para o muito denso e do preto para o nada denso, né? Para aquela que deixa passar para o ar, para o gás. Então, por isso, a gente enxerga o pulmão aqui, nesse caso, todo em preto. eu sei que é o pulmão porque aqui, no pulmão, a gente tem em sua maioria ar, tá? Então, como que é o cenário da COVID-19, né? E a tomografia de tórax inserido nesse cenário? Como que aconteceu? Por que que a gente ouviu tanto falar de tomografia durante a COVID-19? Claro, a COVID, né? O vírus da COVID-19, ele afeta, afeta os pulmões, afeta as vias aéreas. Então, era uma forma de se enxergar mais detalhadamente como essa via aérea estava comprometida, né? Essa via aérea não superior, mas sim mais inferior, que é o nosso pulmão, como ela estava sendo comprometida por esse vírus. e quando se percebeu, né? Acho que, quando se percebeu nos grandes hospitais que na tomografia nós tínhamos alguns achados que levavam ao diagnóstico da COVID-19, algumas coisas que se tornaram que a gente chama típicas da COVID, aí começaram-se mais e mais estudos para verificar, né? Quais achados eram típicos, quais eram atípicos e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, ela foi uma ferramenta essencial, está sendo ainda, né? Que não parou, deu uma diminuída aí, mas não parou, uma ferramenta essencial no diagnóstico e no prognóstico dessa doença. Por que não só no diagnóstico, Carol? No prognóstico também, porque pela tomografia, pelas imagens que eu consigo ver e dependendo do estado clínico, sintomatológico daquele paciente, eu consigo prever como essa doença está cursando, né? Em que momento ele fez a tomografia, se foi logo no início dos sintomas, se foi um pouco depois e como está o pulmão dele naquele momento. qual a gravidade da doença naquele exato momento. Então, além de diagnosticar, além de ser pontual no diagnóstico, eu posso seguir um acompanhamento prognóstico do paciente usando a tomografia. Claro, com certa prudência, né? Porque lembrando que é um exame que emite radiação sobre o corpo do paciente. além de classificar doenças e trazer um diagnóstico diferencial, ou seja, a COVID, a gente sabe que ela tem sintomas muito parecidos com outros sintomas de outras doenças que afetam a via aérea, né? Como outras que neumonias, bacteriana, até mesmo com vírus já conhecidos nossos, de influenza. Só um minuto. Jesus. minha cachorrinha é louca, gente. Então, a gente traz um diagnóstico diferencial também nesse cenário, né? A gente não consegue só pontualmente dizer é COVID, não é COVID. A gente consegue dizer pelos sintomas, pela clínica, pode ser COVID, pode ser uma co-infecção, COVID, mais outra coisa, tá? Além dele ser um exame super rápido, tá? só pra vocês terem uma noção, em menos de um minuto de exame, eu consigo mais de mil imagens. Então, isso pra gente traz muita informação, é informação até demais. E é um dos mais baratos exames de imagem comparado com outros exames de imagem que trazem tanta informação quanto a tomografia. dentre esses exames que trariam tantas informações, tem tanta função, ele é um dos mais baratos. Claro que o mais barato seria o raio-x, mas a gente já falou que a gente tem aqui na tomografia muito mais imagens, então, permite uma visão mais 3D daquela região. Como é, então, uma tomografia de tórax normal? Vou mostrar pra vocês aqui o que é normal, né? Só um minutinho. Desculpa, gente. O que que é o normal pra gente falar do anormal, né? Pra gente falar como que as variantes estavam afetando, a gente precisa entender o que é normal. Aqui, gente, já é uma outra imagem. Carol, já é uma outra imagem. Você acabou de me mostrar uma imagem toda em preto. Como é que essa daqui tá branca? Outra coisa da tomografia que ela permite pra gente é que pra cada região que a gente tá estudando, a gente tem um tratamento pra essa imagem que nos permite enxergar melhor o que a gente quer enxergar ali. A estrutura que a gente quer enxergar ali. E isso nos dá diferentes níveis de atenuação do Jai-X, tá? Por que que aqui eu tô vendo mais o que tá ao redor aqui do meu peito mais branco, né? Porque aqui a gente trata a imagem pra que ela fique mais, pra que ela fique mais, como eu posso dizer, mais acessível de eu enxergar o parênquima pulmonar, o tecido pulmonar. Porque lá na outra imagem que ela tava toda em preto, como o pulmão ele é predominantemente feito de ar, né? De gás, eu não ia conseguir enxergar outras estruturas ali mais a fundo, como bronques, bronquilos, quase que alvéolos já. Tudo isso a gente consegue enxergar nessa, nesse tipo de imagem que a gente chama de tratamento ou janelamento pra parênquima pulmonar, tá? Ao invés da gente enxergar só o ar, a gente enxerga um pouco mais o tecido em si que tá ao redor do ar. Não deixa de ter o preto aqui predominante, né? Mas a gente já consegue ver algumas outras estruturas. Isso aqui, então, fica isso aí na cabeça de vocês, é uma tomografia de tórax normal, tá? Telo que eu tava falando, ó, aqui é o que a gente faz, né? O corte transversal, mas eu consigo trazer, depois que eu faço todos esses cortes, eu consigo trazer ele pra um outro plano, que é um plano como se eu estivesse cortando aqui, ó, no meio da cabeça, cortando os pulmões de frente. Então, eu consigo enxergar eles agora num plano coronal, que é o nome desse plano, e eu consigo enxergar aqui, ó, a traqueia, a bifurcação da traqueia pros bronquios, bronquilos, vasos, etc. Aqui por trás, a gente tem coração e os pulmões, tá? Essas linhas bem suaves aqui são as linhas onde a gente tem os septos interlobulares. nosso pulmão, ele é feito de algumas regiões específicas, ela tem lobo superior, lobo médio, lobo inferior, e a gente também consegue enxergar isso na tomografia, tá? Então, o que aconteceu quando perceberam que a tomografia de tórax, ela tinha uns achados específicos pra os doentes com covid-19? correu-se, né, na literatura, os grupos e os hospitais, os estudiosos correram contra o tempo pra trazer algumas diretrizes que direcionassem um pouco mais o... Oi, Carolzinho, quer falar? Alguém quer falar? Acho que não, Ká. Tá, vou continuar aqui. Eu ouvi alguma coisa em mim. Eles correram pra que... Pra que fossem feitas diretrizes que direcionassem e não ficassem assim ao léu, como a gente... Como a gente via um pouco antes, os laudos de tomografia, né? Então, o que era um achado típico, o que era um achado atípico, o que era um achado indeterminado e o que era um achado... O que era nada, né? O que não tinha achado pra covid-19. Então, esse outro artigo aqui, vocês veem aqui que já é uma segunda publicação desse grupo. Em março de 2020, que eu acho que foi quando a gente teve a primeira onda, assim, um pico maior, já havia na literatura, então, uma diretriz norte-americana que dizia isso aqui é um achado típico pra covid-19 e a gente pode colocar isso em laudo pra ajudar, né? Os profissionais que estão ali na linha de frente atuando, enxergando os pacientes com as sintomatologias pra eles associarem esses achados com o que eles estão vendo lá com o paciente. Então, a tomografia ela foi dividida nesses achados, né? Nesses quatro tópicos, tá? Então, nós temos o que é uma típica pneumonia pra covid-19 que é essa aqui que a gente tá vendo, que é o mais famoso que a gente mais ouviu falar sobre na covid que foi o vidro fosco. Gente, o que aparecia de gente perguntando tem vidro fosco? Então, é covid. E não é bem assim, né? Vidro fosco foi um achado muito, muito, muito típico na covid-19. Mas a gente já consegue ver que esse achado ele não é o único da covid, tá, gente? É muito importante dizer isso porque não é uma tomografia que tem um vidro fosco que é covid, tá? Então, como eu falei, é uma ferramenta que auxilia no diagnóstico, mas também ela não é decisiva, tá? Não se dá diagnóstico de covid-19 com uma tomografia. E o que é o vidro fosco, Carol? Nada mais é, vocês lembram lá como era uma tomografia de tórax normal, nada mais é do que essas manchas, como se fosse, eu gosto de dizer que é como se fosse um vidro que você esqueceu de limpar realmente, tá? Vai ficar aquela poeira, vai ficar aquela coisa sutil, manchado. E na covid em específico, esse chamado vidro fosco, a gente chama de opacidade em vidro fosco realmente, no laudo, nada mais é do que uma inflamação daquele local. E esse, essa hiperatenuação, Onde era para estar preto está ficando um pouco mais branco, nada mais é do que líquido inflamatório, tá? É um exudato que tem ali de uma inflamação. E o vírus da covid-19, logo no início, ele foi dado como típico, esse vidro fosco, em regiões mais periféricas dos pulmões, tá? Regiões mais periféricas, é... Eu, tem outra coisa que eu vou falar, mas é um pouquinho mais para frente. em regiões mais periféricas, então isso era uma típica pneumonia por covid-19. Eu enxergo o vidro fosco e ele é mais periférico. É onde, realmente, o vírus tem uma predileção, digamos assim, tá? Pelos lobos inferiores, era isso. Pelos lobos inferiores do pulmão e de forma mais periférica também, tá? E isso, também, importante falar, E essa quantidade de vidro fosco, ela é... Dá para ser quantificada, realmente, tá? Essa... Existem programas que usam, como o volume de dados é muito grande, existem programas de machine learning, onde você imputa tudo que foi encontrado, né? Já na literatura, todas as imagens, e você consegue tirar um número dali. O quão... Qual a porcentagem de vidro fosco que eu tenho aqui? Qual a porcentagem de pneumonia causada pela covid-19 nesse pulmão, tá? Então, isso também foi muito interessante, era uma coisa também que foi bem disseminada, acho que já é de conhecimento leigo, essa questão da porcentagem do pulmão acometido, né? Além do típico, a gente tem o que chamamos de indeterminado. O indeterminado nada mais é do que o que é encontrado no típico, mas fora do lugar, digamos assim. Quando eu falei lá que o típico era ser periférico e inferior, no indeterminado, como mostrado pelas setas, essas opacidades em vidro fosco, elas vão ser mais centrais ou mais superiores ou mais no lobo médio, mas não deixa de ser encontrado como uma opacidade em vidro fosco também. Só que se torna mais indeterminado, um achado indeterminado, por ele não estar no local onde geralmente aparece, tá? E nós temos uns achados atípicos, ou seja, isso aqui pode aparecer na COVID-19, mas não é típico, não. Não é frequente, não é o que sempre se encontra, tá? Que é, tem algumas coisas, tá? Eu coloquei só algumas aqui para citar, como, por exemplo, as consolidações. O que são as consolidações, Carol? A consolidação é como se fosse uma coisa mais sólida, né? Ao invés do vidro fosco, que é aquela coisa mais sutil, mais o box que eu esqueci de limpar, mas eu ainda enxergo do outro lado, né? Tem uma atenuação, mas eu ainda consigo ver algo além, né? E na consolidação, não. Eu costumo dizer que a consolidação é uma pedra, ela é uma coisa mais rochosa, né? Assim como as pedras, cada uma tem seu formato, as consolidações também não vão ter um formato específico, tá? Mas eu enxergo ela como um branco que impede a passagem do raio-x. Ela atenua realmente, tá? E ela não tem formatos específicos, ela é bem inespecífica. E isso é um achado atípico para a COVID-19, tanto que aqui nesse exemplo, essa tomografia é de um paciente positivo para a COVID-19, mas ele tem uma co-infecção com bactéria nesse caso. Então, é uma pneumonia que pode ter sido causada tanto pela COVID-19 quanto pela outra infecção que ele tinha, tá? Outro achado atípico mais encontrado principalmente na tuberculose nesse caso, por isso eu falo do diagnóstico diferencial, que a tomografia ajuda, é a árvore em brotamento. Lembrando lá da tomografia de tóx normal, aqui a gente consegue ver uma espécie de, como se fosse galhinhos de árvore com aquelas folhinhas nascendo. desculpa, gente. Café acordou. Acordou com a macaca. Desculpa, gente. Voltando aqui, a árvore em brotamento, ela vai ter esse aspecto de uma coisa que se inicia e se ramifica, tá? Então, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Dessa forma, mas é a melhor forma que a literatura achou de denominar esse achado, tá? Uma árvore em brotamento. E é exatamente assim que se coloca em laudo, tá? Achados de árvore em brotamento e a localização daquele achado. E outra coisa que aparece muito também na tuberculose são as chamadas cavitações. Então, eu sei que o que tem no pulmão é pra eu enxergar tudo lá um pouquinho de branco porque tem os vasos que vão chegar ali nos alvéolos e tem que ter o preto, mas aquilo não pode ter um buraco no meio. Se eu vejo um buraco, isso aqui a gente denomina de cavitação, tá? Aquele tecido, ele se perde e ele fibrosa pros lados, tá bom? E isso forma um buraco que também é um achado atípico na COVID-19. Então, dado isto, vindo agora pro background das variantes de preocupação da OMS, eu vou entrar agora no que o artigo propôs, né? Dado todo esse background aí dos achados da tomografia e agora falando um pouco sobre as variantes de preocupação delta e ômica, tá? Essas foram as duas últimas variantes dadas como variantes de preocupação, né? Pelo OMS, porque foram as variantes onde quase 100% dos casos mundiais quando se encontrava pacientes com COVID-19 se encontrava tendo essas variantes. então, ao contrário da primeira onda, né? Essa essa onda que veio logo no final do ano passado foi praticamente toda de transmissibilidade da delta, por exemplo. E tão rápido quanto a delta veio a variante ômicron. Mais ou menos em menos de um mês virou o que era 100% de casos mundialmente delta virou ômicron. Então, imaginem mundialmente, né? O que é? Qual a transmissibilidade dessa nova variante que foi a ômicron? Então, por isso, essas variantes foram dadas como variantes de preocupação. O que elas tinham de tão diferente para elas acometerem tantos pacientes, mesmo quando a vacina já existia. E o que era de tão diferente, não é de novidade nenhuma, era o número de mutações acumuladas por essa variante. Por essas variantes. A ômicron, mais especificamente, é a variante até hoje que mais acumula mutações desde a primeira variante encontrada em Wuhan, na China. Então, ela acumula 50 mutações ou mais e 30 dessas mutações estão na proteína spike, que é a proteína de ligação às nossas células. Então, só aí a gente já entende um pouco por que essa alta transmissibilidade. Mas, uma alta transmissibilidade não necessariamente significa mais mortalidade ou mais sintomatologia. Então, elas tinham também essas diferenças. O quão mais a ômicron se transmitia, tinha essa maior transmissibilidade, ela tinha de menor na virulência. Como assim? Eu podia estar com a doença, estar com a variante ômicron e não sentir, digamos assim. Muito disso foi graças, óbvio, às doses vacinais. porque o que era eficaz antes contra a Delta e contra todas as outras, Alpha, Beta, Gamma, o que era eficaz nas vacinas contra todas as outras variantes, já que a ômicron não tinha coisas extremamente novas, as mutações foram sendo acumuladas e ela herdou todas essas mutações, as vacinas são eficazes sim contra a ômicron também. Então, isso é uma coisa que já se tem na literatura. que ela era 3,7 vezes mais transmissível, porém a taxa de hospitalização, de necessidade de cuidado intensivo e de mortes era muito menor, até 5, 6 vezes menor. E aí o objetivo desse artigo, desse grupo da Coreia do Sul, foi comparar a Tc de tórax das variantes de preocupação Delta e Ômicron. Aí o que que aconteceu? esse foi um estudo feito por eles de forma retrospectiva, tá? Todas as tomografias, o diagnóstico da Covid-19 já tinha sido feito antes. Eu esqueci de comentar, mas esse artigo foi publicado agora em junho de 2022, tá? Então, ele é super atual. Os pacientes que eles incluíram nesse artigo foram exatamente os pacientes onde o pico de variantes Delta foi visto, né, lá na Coreia do Sul e o pico de pacientes detectados com a variante Ômicron. Então, esses pacientes foram incluídos nesse estudo, claro, eles precisavam ter o diagnóstico positivo para a Covid-19, né, e ter a tomografia feita durante o período de hospitalização. O que que foi excluído desse artigo? Grávidas, porque grávidas, né, a radiação, ela, a radiação que é emitida pela tomografia, ela não é recomendada para grávidas de pelo menos até o primeiro e até o segundo trimestre, tá? Por conta das mutações que podem ocorrer realmente no feto, né, por meio da radiação. E também não foram incluídos casos graves, como entubados, pacientes de UTI. Entendo eu, eles não comentaram sobre isso no artigo, mas entendo eu que realmente pelo fato da variante Ômicron não ter esse, não ter essa particularidade. Esses pacientes que tinham a tomografia feita durante o período de hospitalização, eles eram avaliados por dois médicos radiologistas independentes, tá? Cegamente. Esses médicos, eles citam que eles têm até mais de 10 anos de especialização só em tomografia de tórax, e os dados dessas tomografias, elas eram levados para um programa de machine learning, como eu falei lá no início. Eles imputam esses dados nesses programas e consegue-se até a segmentação de onde está a pneumonia, a localização da pneumonia no pulmão, a gente consegue análise quantitativa de volume da pneumonia, de extensão da pneumonia até de peso da pneumonia para vocês terem noção. e todos esses dados foram comparados entre delta e ômicron por análise de biostatística. Então, vamos aos resultados principais. Eu vou falar sempre da variante ômicron em relação à delta, aqui está nos achados. O que que eles logo de cara percebam? E o tempo de, entre os primeiros sintomas que levaram o paciente a fazer uma tomografia, esse período entre o sintoma e a tomo em 81% dos infectados pela variante ômicron era menor que seis dias. E foi visto que é muito menor o período, esse período de incubação, digamos assim, para sentir os sintomas e ter a necessidade de fazer uma tomografia do que o que foi visto em delta. Em delta eram de dez dias ou mais a necessidade de fazer uma tomografia. Então, aqui a gente já consegue perceber que a variante ômicron ela vem se sintomatológica ela vem de forma muito mais rápida. E os achados da tomografia, aquela questão da separação nos quatro nas quatro classificações dos achados da tomografia de tórax para a COVID-19 para a ômicron apenas 32% eram achados típicos. E um quarto, curiosamente, da tomografia para a COVID-19 como eu falei, o laudo ele era cego, os médicos e o radiologistas não sabiam o que aquele paciente tinha, tá? Então, eles não sabiam da COVID-19 e saber que 25% ou um quarto dos pacientes que foram avaliados deram como negativo para a COVID-19 na tomografia também nos traz um outro dado interessante. Ele tinha o sintoma, o sintoma vinha de forma mais rápida na ômicron, mas quando se chegava na tomografia a gente não tinha um achado tomográfico para a COVID-19, ou seja, aquilo poderia estar despercebido se aquele paciente não fizesse o teste para a COVID-19, né? Se visto apenas pela tomografia. Isso para a ômicron, tá? Curiosamente. E 13% de achados atípicos e 31% indeterminados. Então, a maior parte desses achados na tomografia para a variante ômicron não eram típicos para a COVID-19. Não eram o que a sociedade norte-americana tinha pautado como típico para a COVID. Era como se aquilo nem fosse COVID, né? Dizamos assim. Então, lá pelos números, né? Da análise biostatística, tinha uma razão de chance, ou de ratio, né? Que a gente chama, muito baixa de ter achados típicos. Enquanto que delta, pelo menos 57% dos achados, mais da metade, eram achados típicos, tá? Também viu-se que quanto mais doses da vacina para a COVID aqueles pacientes tinham tomado, menos achados típicos se tinha na tomografia. Então, aí, a importância também da vacinação, né? Para acometimento pulmonar, digamos assim. Eu não vou te... Não é que eu estivesse protegendo totalmente de pegar a doença, que é o que a gente sempre ouve falar e o que a gente mais comenta por aí. Nós que somos da área da saúde sabemos isso. Não é que a vacina te protege 100% de pegar a doença, mas ela te protege muito mais do acometimento da sintomatologia e do acometimento pulmonar, nesse caso. Já que não haviam achados típicos para COVID no pulmão desses pacientes com maiores doses nocinais. Omicron também tinha nesse artigo maior porcentagem BV5. O que é isso? Em geral, é só porque ele coloca dessa forma no artigo, tá? Mas, em geral, era como se fosse achado de volume sanguíneo de vasos que tinham menos de 5 milímetros de calibre. Então, vasos bem pequenininhos, microvasos, que é o que a gente mais tem no pulmão também, pensando nos alvéolos pulmonares, na troca gasosa que ocorre lá nos alvéolos. Então, Omicron tinha um maior volume, digamos assim, de acharem esses microvasos sanguíneos na tomografia, enquanto que para a delta a gente esse achado era muito menor em volume, como se a gente não conseguisse enxergar os vasos, os microvasos. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso daqui a pouco na discussão. E também, como eu falei, que Omicron, já que tinha um maior porcentagem, maior volume de microvasos encontrados na tomografia, tinha uma predileção por achados peribronquiovasculares, que nada mais é do que dizer que era mais encontrado pneumonia ou achados inflamatórios próximos de vasos. E, no geral, que os achados mais típicos para a COVID-19 eram mais frequentes em pessoas de maior idade, nos mais velhos. Então, entrando na discussão, isso aqui é uma imagem do artigo, que é um input de como sai a imagem daquele programa do machine learning, que ele consegue detectar o volume da pneumonia, o peso da pneumonia, a localização da pneumonia, etc. Então, o que a gente tem aqui em azul são vasos de dentro do pulmão que têm um calibre maior do que 5 milímetros quadrados, tá? No corte transversal, tá, gente? Em amarelo, vasos com menos de 5 milímetros, então, são aqueles micro vazios, tá? E em vermelho, a pneumonia, ou seja, o achado mais inflamatório, o que tem de mais anormal ali, né? De consolidação, de vidro fosco, de árvore embrotamento, isso tá em vermelho. Percebam como nos pacientes com a variante delta, a gente tinha achado os típicos, que era um maior volume de pneumonia nos lobos inferiores, na parte de baixo do pulmão, tá? Esse aqui, praticamente, da metade para baixo era onde era cometido, e mais posterior, tá? Mais posterior, a pneumonia está, digamos que aqui, para frente, eu não consigo explicar aqui só no computador para vocês, mas posterior. E quando vimos a imagem de Ômicron, os achados de pneumonia, eles eram mais perebroncovasculares, ou seja, lembrem que amarelo são os microvasos, e os achados de pneumonia para essa doença, eles estavam muito mais próximos desses microvasos do que um achado típico, que era mais posterior e mais inferior. Então, aqui a gente já tem achado de pneumonia mais em lobos superiores, muito mais em lobos superiores do que inferiores, inclusive. Então, esse é um achado bem atípico. Essa era a grande diferença que eles queriam mostrar com os achados da tomografia para essas duas variantes. O que que já se sabia e que foi confirmado com a imagem nesse artigo? Já se sabia, um artigo publicado pela Nature, que Ômicron se replica melhor nos brônquios pulmonar, menos no tecido em si e mais próximo dos bronquios, bronquíolos, que é mais próximo dos vasos. Ele não fazia uma replicação tão boa no tecido em si, mais densa, e sim mais próximo do vazio, o que impedia, então, uma TC mais típica para a Covid-19. Em segundo, uma outra discussão que se traz é que essa porcentagem, esse BV5 que eles chamam, era maior em Ômicron, então ele tinha uma predileção peribrancovascular, e na Covid-19, em geral, em outros artigos, já havia sido publicado que essa porcentagem achada na tomografila era muito pequena, o que levava a uma maior chance de vasoconstrição, já que os vasos não estavam sendo vistos na tomografia, imaginava-se que havia uma vasoconstrição causada pela inflamação, realmente, uma endotelite causada por Covid-19, causada por Fascov2, o que poderia levar a trombos, microtrombos, e a própria tromboembolia pulmonar, que é o que a gente chama pela sigla de TEP. O TEP também, a tromboembolia pulmonar, ela é bem Anaká, caiu, caiu, Anaká, caiu, você estava explicando do BV5 lá, por cento, ah, perdão, deixa eu colocar aqui de volta rapidinho, no último, juro, isso, antes de você mostrar essa imagem que estava, tá, é, estão conseguindo ver e me ouvir, né? Estamos ouvindo bem, vivendo, acho que agora foi, porque antes estava vermelhinho aqui seu, seu nome, sabe, como se sua internet estivesse ruim, mas agora eu acho que voltou. Tá, tá bom. Então, essa, esse achado do BV5, que são a porcentagem de vasos, né, o volume sanguíneo de microvasos naquela naquela secção da tomografia, no geral, para a Covid-19, até dado momento, antes da Ômicron, ela era pequena, o que significava que aqueles microvasos estavam ou entupidos, ou vasoconstritos, né, e tudo isso causado pelo vírus, realmente. Então, mudou todo um cenário do que se tinha até agora, né, antes da variante Ômicron, e foi visto totalmente o contrário, a variante Ômicron, ela traz esse novo cenário de que não há essa vasoconstrição, pelo menos não em microvasos, tá, ela não traz aquele achado típico de suscetibilidade a uma tromboembolia pulmonar, que é uma suscetibilidade que é bem vista na Covid-19 em achados típicos, tá, sempre que o paciente teve Covid-19, ele fez uma tomografia que teve achados típicos para a Covid, ele também faz uma tomografia específica para pesquisa de tromboembolia pulmonar, tá, e aqui na Ômicron esse cenário foi diferente, esse aqui é só para mostrar para vocês também, essa é uma tomografia que a gente faz injetando contraste nos pacientes e a gente pega exatamente o momento em que o contraste está passando na artéria pulmonar, que é esse, o contraste ele vai dar essa coloração branca para o vaso, tá, essa aqui é a artéria pulmonar, o tronco da artéria e os segmentos segmentos pulmonares, aí a gente consegue ver como se fosse uma pedrinha aqui, tudo isso era para estar branco, coloca na modo apresentação porque a gente não está conseguindo ver nem ter o mouse, se tu estiver mostrando alguma coisa não está aparecendo, está no modo apresentação? Modo apresentação, onde é isso? Tipo, coloca grande, a gente está vendo o teu powerpoint, aí se tu estiver mostrando alguma coisa a gente não está vendo, tipo, apontando, sabe, a gente está vendo a tua imagem e tudo mais, mas não estou vendo. ainda? Eu acho que tu vai ter que sair e compartilhar de novo, aí no modo apresentação tela toda, entendeu? Foi, screen, screen, ok, foi, deixa eu ver aqui, foi? Agora, agora foi. Ah, gente, socorro. Então, eu estava mostrando esse detalhe aqui da setinha vermelha, que quando a gente injeta contraste no paciente, esse contraste, realmente, como o nome já diz, ele dá um contraste nos vasos por onde ele passa, então ele vai se tornar aquilo branco, tá? Aqui a gente tem o tronco da artéria pulmonar e as suas normificações. Tudo isso era para estar branco, quando a gente tem um coágulo, um trombo, que a gente chama, nessa artéria, a gente vai enxergar ele de forma cinza, não vai passar contraste ali, porque tem alguma coisa impedindo, e é assim que a gente detecta a trombo embolia pulmonar, né? Que é dada como essa sigla TEP, bem comum quando o paciente tem achado os típicos para a COVID-19, tá? A gente quase sempre faz esse exame. Por quê? Porque até então, né, na literatura, sabia-se que os pacientes que tinham a COVID-19, que eram acometidos, tinham um acometimento pulmonar maior, o vírus causava realmente essa endotelite, essa vasoconstrição, que dava uma suscetibilidade a ele ter, desenvolver essa tromboembolia pulmonar. Mas, com esse artigo, né, com a variante Ômicron, a gente viu que nessa variante o cenário é diferente. ele não vai fazer essa vasoconstrição, tá? E aí eu vou colocar aqui as limitações do artigo que ele coloca. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho, só para a gente discutir, que limitações vocês enxergaram também até aqui, tá? Sem ser essas que ele colocou. Que a gente sabe que a dificuldade na hora de escrever o nosso próprio artigo é botar as nossas limitações. Dá até uma vontade de chorar, né? Ele colocou como limitação que esse foi um estudo retrospectivo, tá? Então, o número de pacientes foi pequeno. Eu nem, até nem comentei com vocês, mas eram 88 pacientes em cada grupo. 88 delta e 88 Ômicron. Era o que eles tinham hospitalizados naquele dado momento. Então, essa inclusão dos pacientes, ela foi feita sem um cálculo amostral, tá? Ele considera isso uma limitação. Outra limitação seria a gravidade clínica, que podia não ser idêntica. Quase todo o resto, como idade, sexo, eles conseguiram parear, tá? Mas a gravidade clínica do paciente, eles não conseguiram parear, então eles acham que isso pode ter afetado também. E, dependendo do tomógrafo a ser utilizado, determinados vasos pulmonares podem não ser achados. como eu falei, esses microvasos, eles vieram de um programa, um machine learning, você imputa todos os dados. Mas, dependendo do tomógrafo, da qualidade dele, a gente pode não ver vasos tão pequenos, que é o que existe no pulmão. Vasos micro muito pequenos, de muito diâmetro muito pequenos. E esses vasos pulmonares podem não ser achados quando eles estão inclusive dentro de consolidações. Essas tomografias que foram feitas foram tomografias sem o contraste. Essa aqui que eu mostrei agora é uma tomografia com contraste que dá para ver, é específica para ver o vaso. E essa que eles usaram no estudo como um todo era sem contraste. Então, talvez, os achados de vasos em si pudessem não ser tão fidedíveis. E aí eles colocam como uma consideração que esse estudo serve como base para os médicos reconhecerem os tipos diferentes de pneumonia causada por cada variante e servem também para saber se essas diferenças vão permanecer ao longo do tempo. Isso aqui foi uma coisa encontrada agora. Então, não virou lei, já que a gente sabe que pode ter mais variantes por aí. Eu fiquei sabendo de uma nova variante delta com ômicron já, uma variante meio misturada aí. Então, podem vir novas variantes e esses estudos têm que ser feitos, têm que ser atualizados. Muito obrigada, gente, era isso. Estendi um pouco. Espero que dê tempo de algumas esclarecimentos aí, caso vocês tenham dúvidas. E, ah, só uma coisinha, eu queria só essa dinâmica no final é mais para coisas que vocês já vão me falar aí, caso vocês queiram, quem quiser falar, que é saber quais limitações vocês acham que esse estudo tem. Eu enxerguei muitas, mas eu queria aguçar aí o espírito pesquisador de vocês. Então, queria que vocês citassem, olha, Carol, eu mudaria isso, eu estudaria de tal forma, já que é tão importante, estudos como esse no cenário da COVID-19. muito obrigada, gente. Parabéns, cara. Uma aula, né, de, olha, eu tô toda escura aqui, porque eu tô querendo lugar agora, tava muito barulho ali, senão não ia ficar dar pra ver. Dá pra ver, relaxa. Desculpa me estender, viu, galera? A Gina, foi uma aula excelente, parabéns. Ela deixou aí uma pergunta sobre possíveis limitações. Agora que você falou, que você mostrou as limitações, eu acho que pra mim, tá, eu não consigo enxergar uma limitação além dessas, tá, talvez você consiga, mas eu acho que a maior limitação, sem dúvida, eu acho que é essa da, da gravidade. Eles, se eles não conseguiram parear a gravidade da, entre as, entre o, como é, as variantes e colocar todo mundo no mesmo balaio ali como se fosse a mesma coisa, eu acho que isso é uma gravidade, eu acho que é um viés, assim, bem, bem importante no trabalho. Sim, sim, apesar, né, deles terem usado o critério de exclusão de pacientes extremamente graves, né, digamos assim, todos esses pacientes que fizeram essas tomografias estavam hospitalizados de certa forma, mas como eles colocaram, não precisavam de oxigênio pra respirar, não eram aqueles casos gravíssimos, até porque, como eu disse, a Omicron não tem esse, esse perfil. Esse perfil. Então, eu acho que eles colocaram essa meditação, essa também não foi uma das mais graves, não, eu queria muito que alguém descobrisse qual é a mais grave, porque ela tá bem na cara. Mas essa da gravidade, ela ainda, ainda se atenuou um pouco com essa questão deles terem excluído os entubados, os gravíssimos, né, então tava todo mundo, eu enxergo assim, que tava todo mundo ali meio que naqueles sintomas basais, tosse, febre, né, a não ser, inclusive eles fazem um estudo epidemiológico de comparação, tudo, e não tem diferença nos sintomas, né, mas eles imaginam que a gravidade em si, né, por eles terem feito um estudo retrospectivo, eles não tiveram esse controle, esse domínio da gravidade, mesmo da doença de cada um. Mas tem uma coisa que muito me incomodou, eu li esse artigo umas duas vezes antes de trazer ele, eu falei, nossa, acho que os meninos vão reclamar disso. vamos lá, gente, aguça aí o... Não faço ideia, agora fiquei curiosa, alguém, gente, aí, tem ideia do que seja uma limitação. pra ver, tô relendo aqui pra ver se você encontra essa limitação. Não, mas mesmo que não seja essa que eu vi, mas alguma outra coisa que vocês, como pesquisadores, sempre antes da gente, ou antes da gente começar, ou no meio da pesquisa, a gente sempre, né, bater as nossas limitações ali, olha, meu número amostral tá pequeno, bora tentar aumentar essas coisas, mas... Eu acho que seria importante traçar ali o perfil imunológico, né, dos pacientes, tudo mais, pra ver se tem, como falou, foi difícil variar a gravidade, mas dentro desse perfil de gravidade, assim, eu não sei como é classificada a gravidade de pacientes com COVID, né, não sei se dentro dessa gravidade tem o perfil imunológico, né, como é que tá a quantidade de citocinas, tudo mais, se tiver dentro, beleza, agora se não, acho que seria interessante colocar também, né, pra você conseguir ter uma maior paridade, né, entre a cooperação, isso aí. Exatamente, eu acho que uma coisa que poderia ser interessante nesse trabalho seria ter colocado esse perfil como uma covariável, né, então, a gravidade da doença como uma covariável. Eu acho que eles não fizeram isso, provavelmente, por causa do número amostral, então, como eles só tinham 88 pacientes em cada grupo, quando você vai colocando mais variáveis, fica mais difícil, então, eles devem ter escolhido não incluir, né, essas covariáveis como gravidade, porque talvez o modelo deles fosse ficar mais frágil, né, pelo baixo número amostral, mas, bom, isso eu tô especulando. Pode ser, pode ser, é verdade. Tem várias outras coisas. Mas ainda não é isso, cara. Ainda não é isso. E é uma coisa que a gente da biologia molecular não deixa passar nunca, que é, querendo ou não, o artigo, em nenhum momento, eu não sei se vocês perceberam, em nenhum momento eles citam que eles fizeram teste pra covid e que eles confirmaram a variante de forma molecular. Em nenhum momento eles citam isso. eles usam o quê? A epidemiologia como base pra traçar quem tinha qual variante. Aquele gráfico que eu mostrei ali no início de barras, né, pra mostrar, 100% dos casos em novembro de 2021 era delta. Em um mês o cenário mudou, mundialmente. 100% dos casos em fevereiro de 2022 era ômicron. mas isso é epidemiológico, né, isso é epidemiológico, isso é um, isso é uma coisa que enriquece demais, pra mim enriqueceria muito, muito mais o trabalho. Saber exatamente que eu tenho sim a variante ômicron, que inclusive é muito difícil, óbvio, né, dentro de um hospital a gente ter, como eu posso dizer, kits mesmo pra isso, né, tipo, a detecção em si do SARS-CoV-2 já é, né, já veio sendo barateada, digamos assim, mas não é barato. A PCR já foi mais barateada porque foi necessário. Mas agora com as muitas variantes, eu acharia muito interessante se a gente tivesse um perfil molecular de saber que variante é essa. E o que que aconteceu com esse artigo, inclusive? Agora em junho ele passou café café, café tava chorando, gente. Agora em junho eles passaram por uma retratação, acho que chama assim, né, que a revista pediu pra eles dizerem qual a variante que a população tinha, porque tudo foi baseado em epidemiologia. Tudo bem, né, 100% dos casos mundialmente virou Delta, 100% dos casos mundialmente virou Ômicron, mas é epidemiológico. Então, eu tenho Covid-19, que variante eu peguei? Como saber? Não tem como eu afirmar se eu não fizer um teste, né, se eu não detectar a variante em si com aquela mutação, mas, óbvio, isso é uma limitação, eu acho, até de nível mundial, porque eu ainda não ouvi falar de de testes ou de kits específicos para detectar a mutação X que só o Delta tem, porque são muitas mutações, né, a gente está quase diante de um HIV da vida aí, é variante toda hora, né, então aí é uma dificuldade bem grande realmente para quem faz esse estudo de variante, mas a epidemiologia ajudou bastante aí no caso deles. Então, nesse caso, eles só meio que imaginaram, ah, a partir desse período aqui é um Omicron e a partir desse outro período é Delta, né, acredito que a maioria dos estudos que a gente vê hoje deve ser assim também, né? Exatamente, dada essa dificuldade mesmo de a gente ter um teste, né, um kit que diga, olha, eu fiz a PCR e a mutação tal só existe na Omicron, né, é uma coisa um pouco mais dificultosa mesmo, mas seria o essencial, a gente que trabalha com mutações, uma mutaçãozinha muda tudo, né, com coisinhas que uma mutação muda tudo, imagine para um vírus. É, eu ia falar outra, outra, sei lá, viés, podia ser a sazonalidade, né, de repente a qual infecção com outros vírus, mas vocês não fizeram nem a tipagem de qual o vírus é, imagina verificar, de repente, porque de repente, sei lá, realmente, essas mutações ocorreram em diferentes momentos do ano, né, então, sei lá, se fosse no Brasil, se fosse na Amazônia, por exemplo, se fosse na época de julho, como associar isso com aquelas, sei lá, resfriadas, gripes sazonais, né, se tinha relevância ou não, mas nesse caso, acho que não tem nem como saber. É, é verdade. O que dá uma ideia, inclusive, dessa co-infecção é o achado típico da tomografia, né, que tem os achados típicos para a COVID, tem os achados típicos para a COVID com a infecção com outra coisa, tem o achado típico para a influenza, assim como, não é novo para a COVID isso, né, é que foi mais disseminado, digamos assim, eu até gostei bastante que a tomografia ficou bem disseminada nesse campo da COVID, mas a tomografia sempre teve, sempre esteve presente como diagnóstico diferencial desses vírus que acometem, né, as dias aéreas. Tem os achados típicos para a influenza, tem os achados típicos para a tuberculose, então, a tomografia, nesse sentido, ela vem como um acréscimo no diagnóstico mesmo, seja sintomatológico, né, clínico, quanto no molecular, que é necessário, não tem como passar, dizer que fez uma tomografia e dizer que teve COVID, não tem como. Isso é muito importante de todos nós sabermos. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Excelente, Carlos. Discussão no final ótima também para a gente pensar, ter um senso crítico até na hora da radiologia, até na hora da tomografia, para a gente pensar. muito obrigada, vai fazer um carinho na café, cadê ela? Mostra ela aí para a gente, se ela está aí. Café? Tadinha, ela está sofrendo. Vem cá, Nere. Gente do céu. Vem cá. Vem cá. Olha o peixe mal. Meu Deus, aguentou até agora. Oi, peixe mal. Meu Deus. Eu estava com muita saudade da minha mãe. Ela age como se estivesse super longe. Bom, Cá, muito obrigada. Obrigada pela aula, obrigada por ter aceito o convite aí de apresentar hoje para a gente. Foi excelente. e é isso, galera. Obrigada a vocês também pela atenção. Obrigada pelo tempo dispendido. Que venham mais vezes. Nós vemos no próximo journal, então, com a Ananda. Eu acho que é ela. Daqui a 15 dias. Deixa eu só confirmar. nos vemos com a Ananda, então, no dia 27 do 9. Galera, muito obrigada pela presença de todos. Um beijo, Cá. Um beijo, Cá Fé. Valeu, Cá. Parabéns, a apresentação. Falou, Cá Fé? Parabéns, Cá. Um beijo. Parabéns, Cá. Um beijo, gente. Obrigada pela atenção. Bom dia para vocês. Obrigada. Obrigada.